Amiga, senta aqui O cara que eu tava deu em cima de você foi E aí você ficou com ele, mas foi uma vez, ok Do que cê tá com medo de estragar a amizade Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher Mulher que deixa de ser amiga da outra Por causa de outro macho, vale menos do que o macho É verdade ou não é? Tamo junto O cara que eu tava deu em cima de você foi E aí você ficou com ele, mas foi só uma vez Do que cê tá com medo de estragar a amizade Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher Eu não vou deixar de ser sua amiga Obrigado.